Música Nós estamos aqui arrumando a igreja para o treinamento que vai ter amanhã. Música 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 ela vai entender que ela precisa de um colega para ela chegar no final. Olha aí, glória a Deus. Ela tem que trabalhar a criança em todos os aspectos dela. Porque aqui ela está sendo trabalhada a limitação, viu? A limitação, a parte que ela limita ela. Que você fala, ela obedece, a obediência. Ela vai ser trabalhada em vários aspectos, certo? Justamente quando a criança ela vem obedecer, ela fica quieta no campo. Ela saiba que ela vai ter hora para tudo, momento para tudo. A limitação está trabalhando a percepção dela. A percepção está trabalhando a direção, a lateralidade. Está trabalhando também a obediência, porque ela tem que obedecer os pés. Os limites, né? Que ela não pode ultrapassar. Nada ali. Aí quando terminar, nós vamos para cá. Ele vai saber como é. Quando as meninas chegarem aqui, primeiro elas vão passar por aquelas. Quando elas peguem na aquelas, todo mundo vai primeiro lá. Aí vem para cá, olha. Sai de lá e os dois já vêm para cá. Aí pá, 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 pá. Aqui já sai. Abraça. Aqui é uma batida. Aí eu já fiz um beijo. Aqui é dança para a estereta. É dança para a estereta. E aí E aí E aí E aí Música Olá, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bota mais um vlog. Hoje eu vou fazer um vlog. Acordando o Luíde. Tá chovendo e o nosso dia vai ser bem abençoado. Eu vou trazer você comigo pra passar esse dia. Estou sem creme, meu creme acabou. Eu tenho que passar no mercantil pra comprar. Eu já tô pronta. Vamos agora pra igreja que vai ter um treinamento no Ministério Infantil. Então, bora lá com a gente. Cuida, já deixa o teu joinha abençoado. E se inscreve no canal pra fazer parte da família. Bora. Todo mundo pronto pra ir pra igreja, né Luíde? Todo bonito. Cheiroso. Bota o perfume dele aí. Perfundo, Luíde. Mas tá todo bonito também, hein, mamãe? Não foca, tá focando. Não passei o perfume dele, bebê. Não tá focando. Agora a gente vai pra igreja. Glória a Deus. Bora? Bora. Bora. Cuida. Já entramos no carro. Estamos no carro. E ainda tá chovendo, mas vai dar certo. Em nome de Jesus. A minha oração é pela tarde, né? Porque agora de manhã o treinamento é na igreja. Então não tem problema se chover. A tarde é que vai ser aqui em casa. E é aqui fora. Mas se chover, a gente vai dar um jeito. E vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Já tô aqui com a minha preparação. Bíblia. Minha Bíblia. Vamos lá. Cuida. O que a gente fizer aqui, nós vamos falar assim. Ó, ela aqui já tem as sugestões de páscoa. Que ela vai estar lá na igreja da Santa Cecília. E faz parte do nosso mistério. Aí eu disse pra ela, você vai falar. Pra as meninas, porque a gente ouviu. Vai abrir da mente, né? E a gente vai sabendo se aquilo vai passar pra gente ou não vai. Então, não é assim. Se tiver, você vai agarrando, né? As ideias. Já chega de uma ideia lá no seu mistério. Ou na igreja. E já vai dizendo. Achando que é melhor. E quem tiver ideia vai falar. O que é que tem que não. Porque o Ministério do Pantil, ele não tem dinheiro. Ele não é o Ministério do Rio. Nós não recebemos ofertas, né? É só aquelas caixinhas. Se não é isso, sabe? A mulherzinha da Albuca. Aquelas coisas. Mas nós vamos trabalhar juntos, né? Pra gente poder fazer o que a gente tem dentro do nosso coração. Tá certo? Você vai na frente mostrando pra ela. Certo? Certo? E vem até aqui. Bate aqui. A gente só não estava esperando aqui. Vai. Comece. Certo? Vamos lá. Aqui é de dois. Aqui é de dois. Pode começar. Aqui é de dois. Aqui é de dois. Bora, vai. Só assim. Pode. Vai tu e a Débora. Pega a Débora. Não tem problema. Vai tu e a Débora. Belinha, afasta Belinha. Que vai elas duas. Não perfeito. Isso. Gente, qualquer idade pode ser trabalhada em sangue. Desce depois nós vamos conversar sobre isso aí. Você sempre vai. É bobo que ela é o teste. Não pode separar os pés. Vem logo. Isso. Cuidado com a gente. Vem pra comigo. Mas ela vai ficar sozinha. Ela é levada. Você também. Vai. 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 Olha. Vai. Vai. os verdinhos das minhas mãos. Baixe a cabeça com atenção. Feche os olhinhos em oração. Papai do céu nós Papai do céu abençoa o nosso dia. Amém. Após a oração, a tia vai mostrar pra vocês o versículo e como se trabalha no versículo. Porque não é só você pegar o versículo e ler e fazer a criança decolar. A aula ela se baseia na explicação do versículo. Porque é uma preparação para que a criança entenda aquilo que vai ser transmitido. Tá certo? Pra que a criança venha fixar o versículo e pra nós também, que somos professores, tios, eu trabalho uma forma que eu aprendi lá na PEC e que me ajuda hoje a fixar um versículo. Eu vou mostrar pra vocês o exemplo de como fazer do mesmo jeito ou você vai pegar a ideia de fazer parecido lá na sua congregação com as crianças. A primeira leitura é com a Bíblia. Porque elas vão saber que não é um texto tirado de qualquer livro. é da palavra de Deus. E no início a gente diz assim, olha, nós vamos hoje aprender um versículo que está na Bíblia. A Bíblia é um livro, mas é o único livro que conta só verdade. A vida tem que fixar na mente dela que não é qualquer livro, que é a palavra de Deus e que aqui ela vai encontrar só a verdade. Vamos abrir a Bíblia em João. Eu vou falar com a primeira exemplo e vocês vão batendo a atenção. João 3 16 Crianças, quando você vai com uma festinha de um colega, você recebe o que pra festa? Antes da festa? Convite. Um convite. No convite vai ter algumas informações. Vamos lá. Primeira informação. O endereço, né? O dia. Aí pra eu chegar na casa do meu coleguinha tem que ter o endereço. Qual é o endereço? A rua, o número e o bairro. Vamos lá de novo. Primeiro começa o meu pai. O bairro, a rua e o número. Na Bíblia é da mesma forma. Pra me encontrar um reciclo, eu vou precisar do bairro, da rua e do número. Qual bairro tira esse reciclo? João. Qual bairro? João. A rua? 3 e o número 16. Agora a tia vai ler pra vocês aqui na Bíblia o versículo que está sempre fixando, sempre falando. João 3, 16. Pra fazer isso, não adianta você se arrumar bem bonita e chegar na igreja com a sua Bíblia na mão e com o versículo que você procurar com a sua loja não. Não adianta. Você tem a Bíblia mais cara, o versículo mais bonito. Se você não tiver na sua casa o momento pra aprender, pra estudar, você não vai lembrar. Tem que ter preparação. Vamos lá. Tchau. 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 Olha o que acabou de chegar aqui. Os ossinhos eu vou abrir aqui. Aqui, olha lá, Martinha. Estamos aqui terminando a decoração. Terminando não, né? Fazendo a decoração do encontro aqui em casa. Aí eu vou finalizar esse vlog por aqui e começo o outro vlog pra gente compartilhar o momento do encontro. Já chegamos em casa, né? O Luiz tá dormindo agora. O tema do nosso encontro é Somos Luz. Esse aqui é uma luz. Parece uma luz? Deixa aí nos comentários se parece uma luz. Foi uma ideia que eu vi na internet. Aí eu resolvi dar o meu jeitinho. Aqui é um copo descartável, um balão. E no próximo vlog eu vou mostrar como é que vai ficar a decoração. Então, fica por aqui. Se inscreve no canal. Esse foi... É um vídeo muito especial, né? Da minha rotina. Desde ontem que eu tô nessa correria. Hoje foi o treinamento na igreja do Ministério Infantil. e agora à tarde tem um encontro aqui em casa. Então, o título desse vlog vai ser um dia de rotina, né? Um vlog de um dia de uma família missionária. Se você gostou desse vídeo, deixe teu joinha, se inscreve no canal pra fazer parte da família e a gente se vê aqui nesse mesmo canal no próximo vlog. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. O meu contato sempre fica aqui embaixo na descrição se você quer me convidar pra ir na sua igreja conversar com as suas irmãs com as irmãs das senhoras do conjunto de senhoras ou com jovens ou com as crianças eis-me aqui. Se você precisar de mim é só me chamar. Meu esposo também ministra ele toca saxofone a gente louva o Berg também louva. Então, estamos aqui à disposição pra fazer a obra do Senhor. Se você precisar de nós é só me chamar que a gente vai. Tá bom? Cuida!